Amigos e amigas, estamos aqui, olha, lavando roupas. No caso aqui, estou lavando uma colcha. Colcha! É uma colcha, usando sabão mesmo, e sem luvas. Mas eu recomendo as pessoas usarem luvas. Já dei umas dez lavadas nesta colcha, que às vezes eu uso como lençol também. Olha, eu já estou dando a uso uma enxaguada, porque eu vou colocar agora o amaciante. Tenho aqui um amaciante, olha aí. Esse amaciante eu ganhei da minha amiga Doriva. Tem um ano que eu ganhei esse amaciante. Daqui a pouco eu vou colocar minha amiga Doriva, do bairro Alto São Vicente. Daqui a pouco eu vou colocar o amaciante na colcha. Olha, e haja sujeira na colcha. Haja sujidade na colcha. É, porque qualquer coisinha que você saia à rua, por exemplo, você volta em casa, lava as mãos, já sai uma sujidade. Então, a sujidade está no ar. Então, eu dei umas dez lavadas aqui, mas agora eu vou passar o amaciante e vou botar nessa colcha para secar. Colocar no varal. Agora vai o amaciante, que a minha amiga Doriva me deu. Aí, aí, aí. Bastante. Olha, tanto. É bom que dá um cheirinho gostoso. Ah, vamos lá. Olha o cheirinho muito bom. Esse amaciante que a minha amiga Doriva me deu. Muito legal. Vou botar mais um pouquinho. Mais um pouco. Abrando daqui um pouquinho. Agora já chega. Já estou aqui há uma meia hora. Lavando esse, essa coxa. Agora vamos torcer um pouquinho. Um pouquinho. Colocar para secar. É difícil, né? Você lavar uma peça grande. Aí tem gente que pode dizer, ah, mas por que você não coloca na lavadora automática? Ah, eu não tenho, não. Eu tinha, mas parei de usar. Prefiro o trabalho manual. Agora eu vou... Vou colocar no varal para secar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aqui, vou levar no varal. Vai ser na minha varanda aqui. Uma varanda grande aqui. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Aqui na varanda. Vamos botar aqui. Ui. Vocês estão querendo ver o que é que é? Vou mostrar para vocês, olha aí. Olha aí, na varanda aqui, ó. Vou estender aqui. Vou estender aqui. Olha aí. Vai ficar estendido aqui. Hum. Hum. Olha. Está dando para ver aí? Olha aí. Estendido, né? Agora vamos aguardar aqui. Seque. Olha, deu um trabalhão. Deu um trabalhão para lavar. Essa colcha vermelha. Tinha muita sujidade nela. Do suor da gente, né? Tudo suja. Para você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio. Canal no YouTube. Paulo Roberto Maciel. Shalom. A paz de Cristo.